Inovação, essa é a palavra de ordem para as empresas se manter no mercado e também enfrentar a crise. É preciso, olha, digamos, esse é o termo mais adequado, é preciso se reinventar e sempre. Por isso a Federação das Indústrias do Estado vai realizar uma capacitação de lideranças com foco exatamente em um mercado cada vez mais competitivo. Imagine uma empresa que para de inovar, os colaboradores perdem motivação e o líder precisa rever o negócio. Cláudio fabrica máquinas automatizadas de corte de tecidos para estilistas de todo o Brasil e precisava criar um produto novo. Nós tínhamos um desafio tecnológico grande, sabíamos que, tínhamos uma ideia de um produto, mas não sabíamos qual a tecnologia utilizar. Foi aí que ele participou de um programa de educação para executivos de alto nível e conseguiu entender melhor o mercado lá fora. Hoje detém uma tecnologia que está sendo exportada para 70 países e ano passado o faturamento aumentou 50% mesmo na crise. O resultado disso foi muito bacana, disso gerou uma patente para a empresa e lançamos agora em agosto um produto que é inovador no mundo. Essa formação de executivos que está sendo oferecida aqui pela Fiesc, através do Instituto Evaldo Lodi, na verdade não é apenas voltada para o empresário. Ele é uma espécie de porta-voz das necessidades da própria empresa dele e também, claro, das pessoas que trabalham no chão de fábrica mesmo. Quer dizer, se o empresário, o presidente da empresa, diretor ou gerente participam desse programa internacional de educação executiva, todos da empresa saem ganhando. É que o curso traz os melhores professores das escolas de negócios mais importantes do mundo, indicadas pelas principais publicações do setor, como o Financial Times, The Economist e Bloomberg. E reúne ainda o que há de mais moderno em práticas competitivas adaptadas para o mercado brasileiro. Os funcionários daquela empresa, com a implantação daquelas práticas, veem a empresa crescendo, veem a empresa sendo reconhecida no mercado. E, evidentemente, são funcionários satisfeitos e que acabam levando essa satisfação para as suas vidas. A formação de executivos começa na próxima terça-feira na sede da Fiesc, em Florianópolis. E é a chance de as empresas catarinenses se prepararem para os desafios que vêm por aí. E é a chance de as empresas catarinenses se prepararem para os desafios que vêm por aí.